Puxa o solo, Júlio Beba! Só quem for homem de verdade vai tirar a camisa agora. Biel Bandes ou Moral de Baitaba Só quem for de verdade vai tirar a camisa agora. Só quem for flamenguista vai tirar a camisa agora. Tem flamenguista aí? Tem. Tem São Paulino aí? Tem. São Paulino? Tem. Tira a camisa, porra! Tira a camisa, tira a camisa. Tira a camisa, corintiano. Tira a camisa, corintiano, corintiano. Tira a camisa, quem tem fé em Deus. Tira a camisa, tira a camisa. Não roda ainda não, não roda ainda não. Só tira a camisa. Quem não tirar a camisa aí, o homem que não tirar a camisa vai acordar de caganeira amanhã. Tira a camisa todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quando eu gritar, puxa o solo, Júlio Beba. Eu não quero ver o rosto de ninguém. Só quero ver camisa rodando aí. Eu só quero ver camisa rodando aí. Tira a camisa, quem tem fé em Deus. Puxa o solo, Júlio Beba! Puxa o solo, Júlio Beba! Se inscreva no canal E fudeu, João Falcão apareceu E fudeu, João Falcão apareceu